Eu sou Cachoeira dos Quedis, moro no distrito de Ednaldo Pereira, vamos procurar morrer! E aí, Guilherme? Nossa, cara, eu tô muito surpresa. Minha conta é de... Ah, não! Gostou das dicas? Sim, cara! É, quando o tema é você. O assunto é você. Eu tô aqui pra... Morrer! Hein? Um litro. Então... Se o que a gente quer saber é quanto foi um litro. Então é um litro. Hein? Um litro. Porque a gente não sabe. Sessenta. Primeiro, você tem que tirar a tampa. Ué, Vivete, que tampa? A do teu cu, viado! Trollê! Caralho! Quer um bate? Segura aqui! Segura aqui! Papo reto! Caralho! Quêim! Tomei! 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 E aí vai Beleza